Fez o trabalho aí que a B tinha que fazer, ó. Beleza, TRK. Beleza, 2x1. TRK também fez a dele. Pô, o cara pegou uma posição estranha, hein? De AW, ó. Ele mata um. Ele, ó. Matou um. Marcelinho. 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 O Marcelinho. Marcelinho ganhou. Beleza! Tá lá, hein, cara? 13x8. Que beleza, cara. Aí é drama, hein, mano? Cara, que drama, hein, velho? Não sei nem como o Marcelinho perdeu esse round, cara. Eu nem acredito. Nossa senhora, cara.